Olá, boa noite. Terminou há poucos minutos a reunião ministerial entre a presidenta Dilma Rousseff e sua equipe de governo. Dilma e os 39 ministros debateram as prioridades do governo de cada ministério para 2015. Quem acompanhou o encontro desde o início na residência oficial da Granja do Torto foi o repórter Paulo La Sálvia, que traz as informações ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Daniela, e a todos que nos assistem na TV NBR. A primeira reunião ministerial do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff terminou pouco depois das oito e meia da noite aqui na residência oficial do Torto. O encontro teve mais ou menos quatro horas de duração. Nesse momento, os ministros estão participando de um jantar oferecido pela presidenta Dilma Rousseff, mas alguns já passaram por este ponto aqui na residência oficial do Torto e estão deixando o encontro. No meio da tarde, a presidenta Dilma Rousseff fez uma abertura e defendeu que os ajustes fiscais que estão sendo colocados em prática na economia são para dar continuidade ao crescimento econômico, à inclusão social e à distribuição de renda para a população brasileira. A presidenta Dilma Rousseff também fez uma série de recomendações aos ministros para que eles façam mais gastando menos. Esta foi uma das recomendações. Outra recomendação feita pela presidenta Dilma Rousseff é que os ministros enfrentem com firmeza o mau uso do dinheiro público em suas áreas e que continuem dando apoio e trabalhando junto com estados e municípios da região sudeste para projetos de oferta e abastecimento de água para a região, que está sendo afetada pelo menor volume de chuvas dos últimos 84 anos. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.